Olá meus amores, como é que vocês estão? Vocês querem saber como é que vai ser os seus próximos 7 dias, né? Como é que vai ser essa semana? Então, vim comigo! Porque as cartas te mostram o caminho, mas só você é dono do seu destino. Meus amores, que bom ter vocês aqui comigo para mais um vídeo. E agora o vídeo da nossa semaninha, né? Então, bora ver como vai ser os próximos 7 dias aí, que é praticamente a nossa semaninha inteira. Então, meus amores, eu vou apresentar para vocês aqui as opções, tá? E aí a gente vai fazer a nossa mentalização e vamos iniciar a tiragem, tá? Hoje nós temos aqui o olho de tigre. Não, não, olho de gato, perdoa. O quarto azul Ou a pedra jade Para quem quer escolher pelo deck, né? Temos aqui o Gilded River, né? Lenormand, vovó cigana E o... Meu Deus do céu, eu esqueci o nome desse aqui Que é o dos cachorrinhos É o dos cachorrinhos da... Tá? Esqueci o nome do deck, me perdoem Até tentei ali, mas eu não tô nem enxergando o nome dele, tá? Então, faça a escolha com calma, tá? Se coloque aí no seu momento, né? Presente, num lugar calmo, tranquilo Descruze braços, mãos, pernas, dedos e afins Para que o fluxo energético percorra o corpinho de vocês livremente Respire profundamente Sinta a energia positiva no seu corpo Tranquilize sua mente Tranquilize o seu coração Que é o mais importante E, meus amores, estejam prontos, né? Para receber as mensagens, né? Que o baralho vai dar para vocês Sempre tendo a consciência de que o baralho Ele vai falar o que vocês precisam ouvir E não o que vocês querem ouvir em 100%, né? Às vezes a gente precisa interpretar De forma mais lúcida O que as cartas querem dizer E sempre, meus amores, lembrando que essa é uma tiragem no coletivo Então, adapte as informações para a sua realidade Sem querer, de repente, ficar colocando coisas na bagagem de vocês Que não tem necessidade Tá bom, meus amores? Então, vamos lá começar primeiramente aqui, né? Com a pedra olho de gato Vou pôr para cá Os nossos outros paralinhos Tá? Vamos lá Eu primeiramente vou Tirar aqui uma energia para vocês Tá? Vamos ver primeiramente aqui Como é que vai ser a semana energeticamente de vocês Já pulou aqui a fonte Ruptura Opa E o mestre Tá bom? Meus amores, semana aí de vocês, né? Buscarem o que O que traz a vida para vocês, né? Aquela semana, meus amores, de vocês Se conduzirem simplesmente pela mente de vocês E não deixando pessoas aí Menosprezar vocês, né? Colocar vocês aí para baixo, né? É aquela semana, meus amores, onde eu vejo muito que a gente precisa trabalhar O rompimento de algumas barreiras, né? Algumas coisas que vocês precisam estar rompendo nessa semana, né? E principalmente quando sai a carta do mestre, né? O mestre, ele fala muito da gente colocar as nossas vontades, né? Em ação Da gente sabendo que nós temos O poder do conhecimento As coisas de onde a gente quer chegar Mas sempre Não esquecendo de que Nós devemos também Nos dar os tapinhas nas costas, né? Falar assim Meu Eu sou bom também no que eu faço Sabe? Ninguém vai pegar Menosprezar essa semana, não Então, não se coloque para baixo Tá bom, meus amores? Então, vamos agora ver Como vai ser a semaninha de vocês Vamos lá Pássaro, jardim, aliança O relógio A estrela Sol, a dama Os ratos Peixes Poço Cruz Lupa Os caminhos A ponte E os negros Muito bem, meus amores Vamos lá, né? Primeiramente, né? Eu vejo aqui que é uma semaninha para vocês Focarem bastante, tá? Na liberdade de vocês Para vocês aí, primeiramente, né? Iniciar, né? A semana aí Focando bastante no que vocês querem fazer Em novos inícios, tá? Meus amores, uma coisa que eu vejo muito aqui Que vocês precisam trabalhar, tá? É a comunicação de vocês, tá? Às vezes vocês podem não se fazer tão claros Essa semana, tá? E vocês precisam trabalhar bastante isso Principalmente na parte das relações Que vocês têm, tá? Tem muita coisa que vocês precisam trabalhar, né? Na base dos relacionamentos de vocês Que vocês não estão falando, né? E assim, meus amores Aqui me mostra muito Que tem algumas coisas Que lá já estão até passando do ponto, né? Vocês estão mais ou menos Meio que perdendo o tempo Não sei, meus amores De repente De vocês pegarem aí Buscarem conversar com alguém Na base de relacionamento Mas a impressão que dá É que vocês, tipo Estão deixando alguma coisa Para o tempo passar, entende? Então, eu vejo muito aqui Que tem algo Nessa semana Que vocês precisam, sim Tomar essa decisão Conversar, né? Principalmente na parte de relações, tá? Eu sei que às vezes Vocês podem estar aí Pessoal que está solteiro, né? Estar buscando um encontro Estar buscando aí uma pessoa Para ter algum tipo de relação Que eu vejo que essa semana Vocês podem, sim, também Conhecer, tá? Tenho encontros para vocês Essa semana Mas falando para vocês, meus amores Deixa eu deixar Deixa eu deixar não, né? Deixa eu colocar aqui Que aí vocês veem Qual que é que está aqui, tá? E aí eu vejo, meus amores Que vocês precisam colocar também Uma parte muito importante Para vocês, tá? Que é valorizar a individualidade De vocês A independência de vocês, tá? É aquela coisa, meus amores Alguns de vocês querem, sim Um relacionamento Mas vocês não estão Precisa atenção No quanto vocês também Precisam agradecer Por serem livres, tá? Tem algumas pessoas aqui Que eu vejo Que estão muito tempo Solteiras, tá? Tem um bom tempo aí Que não tem Uma pessoa nos caminhos Porém, esse tempo Ele está acabando Mas aproveite, né? A solteirice de vocês aí Porque ela está acabando E valorize ela, tá? Porque de repente Alguns de vocês aí Vai bater a portinha E falar assim Putz, eu deveria ter aproveitado Mais nos momentos solteiras Sem brincadeira Nos momentos solteiros E solteiro, né? Mas eu vejo É que tem encontros, tá? Mas para os comprometidos Eu vejo que tem alguns assuntos Que vocês precisam sim Meus amores Terminar, tá? Encerrar-se Fazer mais Compreendidos Nessa semana Porque tem algumas relações aí Que elas estão também Um pouquinho desgastadas, tá? E que precisam dessa comunicação Precisam ver de repente aí Essa parte de de repente Vocês saírem de vocês Um do mundo do outro, tá? Também vejam meus amores Aqui na semaninha de vocês, tá? O momento aí Para vocês prestarem atenção Aonde vocês andam Colocando a energia de vocês, tá? Eu vejo alguns de vocês Fazendo ações Ações muito Forçadas, tá? E que de certa maneira Vocês estão cansados Desgostosos O lado emocional Vocês estão colocando Muita parte da emoção Em cima de algumas questões Meus amores E estão se desgastando, tá? Então é assim Para alguns É que eu também vejo Que estão muito se dedicando Para a parte sentimental Estão muito se dedicando Na parte tipo De sentimentos E de sentir E de querer ser Reconhecidos, tá? Pode ser Na parte profissional Podem ser Na parte amorosa Também Mas eu vejo vocês Desgastados, né? Com essa coisa Tipo de vocês Quererem correr atrás Do reconhecimento Atrás de algo que Tá? Então eu vejo vocês Empreendendo bastante Gastando nessa energia Tudo Atrás de um reconhecimento E ficando extremamente Frustrados de repente Porque Não está chegando É como se vocês Tipo Corresse, corresse, corresse E o negócio não vai Sabe? Então Deixem aí essa energia Um pouco fluir Naturalmente, tá? Aprendam, né? Dessa parte aí Dela acontecer Com mais tranquilidade Para que vocês Não sofram tanto Né? E aquela coisa, né? Tipo Tem coisas que fazem parte Para a gente Que a gente precisa colocar Tem, mas a gente também Precisa ter uma Racionalidade, né? Compreender que algumas Coisas precisam ser Moldadas Sozinha Tá? Então não adianta De repente querer Colocar coisas demais Aqui que não vai virar Tá? Também vejo aqui Meus amores Que é uma semana Para vocês prestarem Muita atenção, tá? Na finalização De alguns sofrimentos Na vida de vocês, tá? Tá chegando um momento aí Onde vocês Vão reparar bastante Uma área na vida de vocês Andando, né? Tomando os rumos Muito, assim, certeiros Sabe? Eu vejo as coisas Andando muito Positivamente, tá? E assim, vocês Sabendo, né? Meus amores Que é graça divina Totalmente, né? Então é aquela coisa, né? Não vou falar assim Ah, Deus Olhou para você E falou assim Ah, vai saber de vocês Não, não É que agora Está chegando realmente aí A parte da recompensa, né? Então tem algumas áreas Da vida de vocês Que elas vão começar A fluir mais rapidamente Do que outras, né? Então vocês vão sentir Essa semana mais fluida, né? Como tem a energia, né? Da fonte, a ruptura E o mestre, né? A carta da fonte Ela me mostra, né? Tipo, de vida, né? Então a primeira energia Que veio é aquela Aquela carta da fonte Da vida, né? De vocês prosperando De vocês conseguindo Chegar onde vocês querem, tá? Meus amores Eu vejo vocês aqui Com momentos de muita praticidade De muita convivência Aproveitando momentos com vocês, tá? Semaninha aí Para vocês trabalharem As comunicações Compreenderem O que vocês querem passar Para as pessoas Que ela é muito importante, tá? É aquela semana, meus amores De vocês confiarem Quando vocês estão falando Confiarem, sabe? No taco de vocês, tá? Não adianta, meus amores Vocês pegarem de repente E falar assim Não, eu tenho medo de falar Não, não tenha medo de falar Não tenha medo de expressar Porque vocês precisam expressar, tá? Vejo aqui na semana, meus amores Vocês escolhendo encontros, tá? Vocês fazendo escolha De conhecer pessoas Ou não conhecer, tá? Às vezes existe esse momento, né? Da gente precisar trabalhar bastante A base, né? Do que a gente quer na nossa vida E a base das conquistas Que nós queremos Então eu vejo muito aqui, meus amores Vocês trabalhando, né? Essa recompensa aí Das conquistas que vocês querem, tá? Também vejo, meus amores Caminhos abertos aí Pra relacionamentos E novas parcerias Essa semana, tá? Pra alguns pode ser Parte de relacionamentos, né? Tipo, de repente Relações tomando um outro corpo, tá? Ou de repente Vocês essa semana aí Assinando contratos Novos com parcerias Meus amores Prestem mais atenção No tempo que vocês estão gastando Alguns de vocês Estão procrastinando demais, tá? Irão procrastinar demais Essa semana E talvez deixem Algumas coisas por fazer Ou até mesmo Fiquem tão sobrecarregados Que vocês não consigam entregar O que vocês precisam entregar Essa semana, tá? Meus amores Vejo também vocês aqui Com os campos, né? Os caminhos aqui abertos, tá? Perante as escolhas de vocês Perante algumas decisões Que vocês querem fazer, né? E aqui, meus amores Sempre lembrando, né? Que o caminho de vocês Eles estão abertos E quem concretiza O sonho de vocês É vocês Mas vocês não podem perder a fé, tá? Não adianta perder a fé Vejo essa semana também Meus amores Com vocês com sorte Nas conquistas que vocês querem Nas ações Então é aquela semana Gente, de vocês Prestarem muita atenção Em tudo que vocês Vêm empreendendo Em tudo que vocês Vêm conquistando Na vida de vocês, tá? Vejo também, meus amores Vocês precisam Deixar as coisas fluírem Com mais naturalidade, tá? Vejo alguns de vocês Com o lado sentimental, né? Com o lado emocional Essa semana um pouquinho abalado Então calma Não fica de repente Colocando tanta pressão Em cima de pessoas Ou em cima de situações Deixa as coisas fluírem Com naturalidade, tá? E finalizou a jogada de vocês Meus amores Com a carta do rato, né? Que me fala muito De vocês precisarem Prestar muita atenção Nas escolhas que vocês fazem, né? Neste apego do lado negativo Neste apego das coisas Não saírem da maneira Como vocês querem É como se vocês Segurassem muito As coisas Tipo, muito Tipo, só Só vibrando Naquela coisa da escassez Sabe? Tipo Parece como se vocês Aumentassem Tudo que vocês não têm Sabe? Então é uma semana Para vocês elevarem O padrão vibratório de vocês Para vocês não se sentirem Mais desgastados E cansados Essa semana Tá bom, meus amores? Se vocês gostaram Dessa tiragem Deixa seu like Não esqueçam Que é uma jogada No coletivo, tá? Então Adapte as informações Que foram passadas Nessa jogada Para a sua realidade Tá bom, meus amores? E vamos agora Para a segunda, né? Para a segunda pedrinha aqui Que é o quarto azul Tá? Deixa eu retirar Essas daqui Vamos pôr para cá Aqui E vamos lá Vamos ver como é Que vai ser A semaninha de vocês Energeticamente Tá bom, meus amores? Silêncio, comando de silenciar, aventura, silêncio, aventura e a não materialidade. Então, meus amores, primeiramente, né, semana de vocês aí pra vocês tomarem cuidado, né, com o que vocês falam, né, eu vejo que vocês têm aí, de repente, alguns planos na semana de vocês, né, e aqui eu falo assim pra vocês trabalharem muito na base, tipo, do ficar quietinho, não contar pra ninguém, né, tipo, agir mais naquela coisa, tipo, de ficar mais quietinha, né, de vocês, não trabalhar muito aquela ideia, tipo, de falar, e também, meus amores, é uma semana pra vocês não criarem expectativas em cima das coisas, tá, porque a carta da não materialidade, ela fala muito de vocês precisando trabalhar o não, o que pode não acontecer e o que pode acontecer. Então, é aquela semana do tudo ou nada, então, de repente, vocês podem falar alguma coisa pra alguém, alguém criar aquele olho gordo, né, porque, infelizmente, olho gordo é a pior macumba que existe, e os seus planos vão todos com a água abaixo, tá, então, uma semana aí pra vocês, ó, zíper na boca, não conta nada pra ninguém do que vocês querem fazer, tá. Ahn, e não ter expectativas, tá, uma semana pra vocês não criarem, apesar que eu sei que é difícil, mas é uma semaninha pra não criar expectativas em cima de algumas coisas, tá, então, bora ver aí como vai ser a semana de vocês, meus amores, vamos ver como é que vai ser a semaninha de vocês. Nossa, os pássaros de novo, na mesma posição. Boquê, jardim, carta e o rato, os peixes, chave, a lua, o caixão, a dama, a raposa, a torre, o coração, a cruz, e o cão, muito bem, vamos lá, meus amores. Vamos lá. Primeiramente, né, vejo aqui, mais uma vez vocês aí, né, precisando priorizar a independência, né, aquela coisa, meus amores, a gente pode sim ter, né, as nossas parcerias, a gente pode sim ter os nossos relacionamentos, mas nós temos sim que aprender a sermos individualistas também, né, de priorizar o nosso momento de a gente estar com nós mesmos, né, quando a gente tá sozinhos, né, então é aquela coisa, tipo, não é porque, de repente, vocês estão sozinhos que o mundo acabou. Não, gente, simplesmente a pessoa tá escolhendo, né, fazer algo sozinha, se divertir um pouco sozinha, curtir o pai e a mãe dela, os irmãos, a família, tá? Isso não tem problema nenhum, isso daí não é errado, tá? Não tem erro nisso, não tem problema. Às vezes a gente coloca essas questões aí porque a gente quer muito ficar parte da pessoa, mas a gente também tem que compreender que temos a nossa vida e a pessoa também tem a vida dela, e aí é isso daí que movimenta a relação, querendo ou não, tá? Então a gente tem que sim se fazer acreditar nisso, tá? Vejo aí também, meus amores, uma semana de conquistas, de surpresas, das coisas acontecendo na vida de vocês, né? Então eu vejo aí alguns de vocês sendo surpreendidos positivamente, tá? Na semaninha de vocês, pode ser até, de repente, com alguns convites, tá? Que vocês estavam até meio que chateadinhos, já que não iria acontecer, mas eu vejo que tem aí possibilidades de encontros, tá? Ou, de repente, meus amores, alguma notícia, né, alguma novidade, alguma resposta aí que vocês já estavam dando com o múltiplo perdido, sabe? Então eu vejo essa energia positiva aí acontecendo no caminho de vocês nessa semana, tá? Também vejo, meus amores, uma semana, tá? Pra vocês deixarem as coisas fluir com mais naturalidade. Vejo que é uma semana onde vocês também estão com sorte no lado material, né? Na parte de dinheiro, de abundância, né? Pra as coisas elas aumentarem, né? Então é uma semana aí que, de repente, quem trabalha com vendas tá com bastante sorte, tá? Também vejo, meus amores, uma semana que vocês precisam aí trabalhar mais a parte da motivação, né? De vocês se mexerem aí pra vocês conquistarem as coisas que vocês querem, né? Tem algumas coisas na cabecinha de vocês, de repente, que estão tão fechadinhas que vocês precisam aí trabalhar mais, tá? Sair dessa escuridão aí, ver mais a parte clara pra vocês poderem compreender as coisas que vocês têm que fazer, tá? Nessa semana. Também, meus amores, vejo uma semana aí com vocês com algumas finalizações de ciclos, tá? Algumas coisas que vocês precisam sim deixar e, de certa maneira, vocês não estavam tendo coragem, não estavam sentindo que era o momento. Mas eu vejo que tem algumas finalizações que vão acontecer nessa semana, sim, tá? Então, controla já o lado emocional, controla o lado afetivo pra que essas coisas aí não te abalem tanto, tá? Mas tem alguns encerramentos aí que precisam ser feitos nessa semana, tá? Que eu até vejo que, de repente, podem ser por vocês, tá? Porque vocês podem vir a descobrir alguma coisa aí que estava meio que obscuro, tá lá meio que fechado, tá? Também vejo, meus amores, essa semana vocês precisando prestar muita atenção, tá? Em vocês se isolando, tá? De repente, se isolando de amigos, se isolando de pessoas por conta de relacionamentos, tá? Tem pessoas aí nessa semana que estão sentindo falta de vocês, sim, tá? Por conta que vocês estão se isolando bastante, tá? Então, é aquela semaninha, meus amores, de vocês compreenderem que também precisa ver o sol com os amigos, precisa conversar com outras pessoas, tá? A vida não é só apenas o relacionamento que vocês estão vivendo, tá? Para os solteiros, meus amores, como eu já falei, vejo encontros, tá? Nessa semana, tá? Tem encontros muito positivos que vão deixar, que vão dar uma animada na semana de vocês, tá? Também vejo, meus amores, aqui na semana de vocês, alguns de vocês muito fechados, tá? E não trabalhando muito a autoestima, semana para vocês trabalhar a autoestima, não abaixa não, gente, pelo amor de Deus, não abaixa, tá? Não fica aí falando que vocês não merecem, nada disso, tá bom? Meus amores, eu vejo aqui para vocês também, alguma notícia chegando, finalizando uma notícia que vai chegar para vocês, que vai finalizar o sofrimento, tá? Então, eu vejo aqui a alegria dessa semana aqui para vocês chegando, tá? E, meus amores, eu também vejo que vocês podem estar meio que desestabilizados perante algumas amizades que vocês têm, tá? Vocês estão se sentindo muito triste, de repente, pode ser que alguns amigos não estejam chamando vocês para sair, né? Para fazer as coisas. Então, eu vejo que... É aquela coisa, meus amores, por isso que a tiragem de vocês iniciou com a Carta dos Pássaros, né? Para vocês aproveitarem também bastante a individualidade de vocês essa semana, tá? É muito importante, muito importante de verdade, tá? E, meus amores, cuidado, tá? Nessa semana aí com pessoas que podem me pedir dinheiro emprestado, tá? Vejo essa pessoa não pagando, tá? Então, vamos lá, meus amores. O momento de vocês conversarem mais com os amigos de vocês, né? Tipo, vocês precisam sair mais com os amigos de vocês, tá? Lembrando que eu falei, né? Que alguns de vocês podiam estar chateados com os amigos. Mas será que vocês não precisam, de repente, iniciar uma conversa para saber o que está acontecendo? Meus amores, eu vejo aqui a chegada de coisas positivas, né? De um presente, de surpresas na sua vida aí. Que são partes muito do plano espiritual, né? E também aquela finalização, né? Daquele sofrimento. Eu vejo vocês aí sorrindo, né? E uma coisa, meus amores, muitos de vocês dessa semana vão ser, tipo, como objetos de Deus na vida de algumas pessoas aí. Para levar alegria, tá? Também vejam, meus amores, ó. Encontros acontecendo amorosos, viu? Essa semana, tá? Tanto para quem não tem um relacionamento, como para quem tem momentos aí de muita alegria, tá? Meus amores, eu vejo vocês muito fechados, querendo receber mensagens, sabe? De repente, pode ser vocês aí querendo receber uma notícia, né? Alguma resposta de algum emprego. E eu vejo vocês muito fechados nisso. Começa a sair um pouco, tá? Não se fechem tanto, não, tá? Por essa espera dessa comunicação, tá? Meus amores, prestem atenção neste apego, tá? Com a escassez dessa semana, tá? É aquela coisa, cuidado, cuidado. Às vezes vocês podem querer dar uma de espertinhos aí e acabar tomando ali uma rasteira. Então, fiquem espertos por onde vocês vão mexer com dinheiro, tá? Meus amores, eu vejo aí que vocês precisam deixar as coisas mais fluir. Isso aqui saiu muito igual com uma primeira jogada, tá? Deixar algumas coisas fluir com naturalidade. Vejo vocês colocando muita pressão, tá? Em algumas coisas, em algumas bases de relacionamento, tá? E outra coisa, meus amores, cuidado aí essa semana, tá? Me veio muito forte aqui no peito pra vocês precisarem tomar cuidado com a parte de saúde de vocês, tá bom? Meus amores, momento de vocês se abrir pro novo, tá? Não dá pra vocês ficarem, de repente, vibrando só apenas aí no passado, tá? Querendo sempre carregar algo do passado com vocês. Não, vejo aqui que vocês precisam trabalhar algo novo na vida de vocês essa semana, tá? Tem muita necessidade. E a carta que finalizou a jogada de vocês veio a carta da lua, né? Que me fala aí pra vocês prestarem muita atenção com o oculto essa semana, meus amores. Tem coisas, né? Veja aqui que tem, de novo, carta do oculto. Às vezes a gente tem que pegar e colocar bastante os pés no chão pra não criar mais expectativas que a gente pode acabar se machucando, tá? Então, para, pensa, veja as questões que vocês querem, tá? Pra vocês acabarem não se machucando essa semana, tá bom, meus amores? Meus queridos, pra vocês que escolheram essa pedrinha, tá? Espero que vocês tenham gostado da tiragem de vocês. E deixa seu like, tá bom? E, lógico, né, meus amores, como eu sempre tô falando, adapte as informações para a realidade de vocês, tá bom? Então, muito bem. Então, agora vamos finalizando, né, com a nossa terceira pedrinha, a Jade, que vai caindo de aqui. E vamos lá agora, né, com a energia pra essa maninha de vocês. Última pedrinha, né, pra entrar a Jade. Então, bora, já caiu aqui. O mestre. Opa, tá virado aqui. Relâmpago. Caiu duas aqui, eu vou aceitar as duas, tá? Possibilidades e a completude. Meus amores, semana aí, né, pra vocês trabalharem bastante a parte de vocês se ouvirem, tá? E assim, meus amores, vocês têm que começar a aprender, tá, nessa semana, a desacostumar a viver no caos. Alguns de vocês só aceitam as coisas quando elas vêm, tipo, de maneira caótica, sabe? E muitos de vocês precisam se abrir mais com as possibilidades, tá? Alguns de vocês estão vivendo, de repente, numa escassez, né? Tipo de como, ah, eu não consigo mais colocar mais nada dentro da minha realidade. Sabe? Tá tudo fechadinho. E não, meus amores, às vezes vocês precisam sim buscar alguma coisa nova, tá? Por quê? Porque eu sinto que vocês são desgastados. Eu sinto que vocês estão tristes, eu sinto que aquela coisa, tipo, vocês estão passando por um caos, né? Então, aquela coisa, tipo, tudo que de repente acontece do nada na vida de vocês, tipo, Uou! E dá aquela, sabe, aquela mexida total? Mas eu vejo muito que vocês precisam trabalhar essa aceitação de vocês. Eu vejo que vocês precisam, de repente, movimentar mais essa coisa, movimentar mais a vida de vocês, tá? E compreender que sempre tem possibilidade pra você colocar alguma coisa na sua vida, tá? É aquela coisa, meus amores, não é porque vocês são completos que vocês não precisam adicionar coisas, tá? Somos completos, mas precisamos de amigos, precisamos de pessoas por perto, precisamos de emprego, de repente, até mais de um emprego na nossa vida pra gente poder sustentar. Então, é aquela coisa, coloca aí na sua mente o que vocês têm como mestres da vida de vocês, né? Que vocês sabem que vocês podem, que vocês sabem que vocês conseguem, que vocês sabem que vocês têm o potencial de fazer, tá? E não fique, de repente, se fechando a pena, tipo, numa escassez de momentos que vocês sabem que não vai levar vocês muito pra frente, tá? Então, eu vejo muito que vocês precisam trabalhar, meus amores, a confiança de vocês, acreditar, né? Que vocês são seres que vocês têm ideias boas, sabe? Tipo, que boas de muitos de vocês, de repente, só valorizando o outro e desvalorizando vocês mesmos. Então, meus amores, é o momento de vocês se olharem, tá? Nessa semana aí e ver as novas possibilidades que podem estar aparecendo no caminho de vocês e dar aquela organizada pra vocês colocarem. E outra coisa, eu vejo muitos de vocês também querendo sempre colocar mais alguém na vida de vocês, tá? Muito pela parte do espelhado, sabe? Então, interpretem, né? Isso daí da melhor forma possível, Pri, mas eu tenho muita coisa. Então, será que tá no momento de você começar a compreender que tem que começar a tirar? Que você tá querendo abraçar o mundo? Só vendo as possibilidades e não tá dando mais conta? Presta atenção, tá? Bora lá pra ver como é que vai ser a semana de vocês, meus amores. Vamos lá. Como será a semaninha de vocês? Opa. Flores. As nuvens. A lua. A torre. Segura. O livro. O caixão. Raposa. Serpente. A casa. O cachorro. As estrelas. A aliança. Montanha. E o cavaleiro. Muito bem. Vamos lá, meus amores. Nossa, tá tudo muito grudado aqui perto de mim. Deixa eu ver pra frente. Então, vamos lá, meus amores. Seguinte, né? Primeiramente, né? Primeira cartinha que iniciou a carta de vocês. Veio a carta das flores, né? Mostrando pra mim uma semana aí de conquistas, de chegada de surpresas, né? Movimentações de vocês aí sendo flores na vida de algumas pessoas essa semana, tá? De vocês levando alegria, levando felicidade. Dando aquela movimentação positiva na vida de algumas pessoas e na sua, tá? Então, meus amores, semana é pra vocês se prepararem bastante, tá? Pra novidades e surpresas na vidinha de vocês, tá? Outra coisa que eu vejo aqui na semana de vocês, meus amores, é que vocês podem estar, de repente, com uma semaninha aí, um pouquinho de vocês com mais estabilidade emocional, sabe? Vocês mais tristonhos. Sentindo que como, tipo, se as dúvidas se fecharem, vocês não conseguem visualizar muita coisa, né? Então, meus amores, é aquela semana pra vocês respeitarem esse momento aí de mais de introspecção, e vocês querem ficar mais quietinho, de vocês não conseguirem, de repente, tomar tantas decisões essa semana, tá? Eu vejo que é uma semana onde vocês vão estar mais fechados, né? E, de repente, não reconhecendo muitas novidades, né? Não vendo essas novidades chegarem no caminho de vocês. Por quê? Porque vocês estão fechados, vocês não estão vendo. Então, presta atenção, tá? Que tem coisa boa pra chegar na semana de vocês, mas vocês não podem ficar fechados por essas novidades, tá? Tem que sair um pouquinho dessa torrida pra dar uma olhadinha, dar uma olhadinha, às vezes, no que pode estar acontecendo nessa semana, tá? Também vejo uma semana, meus amores, pra vocês aí renascerem, tá? Vocês buscarem aí se encontrar, buscar as suas raízes, né? Vocês precisam se transformar, meus amores. Vocês precisam aí se solidificar, sabe? Se estruturar novamente. Eu vejo muitos de vocês apenas prestando muita atenção no que as pessoas vêm falando com vocês, prestando muita atenção na vida dos outros, prestando muita atenção no que as pessoas vêm falando dos outros, mas vocês não estão 100% focados em vocês. Então, eu vejo, né, que é uma semana pra vocês focarem muito no lado de vocês, tá? Então, deixa um pouco o outro no outro, tá? E traz mais essa coisa aí pra vidinha de vocês, né? Pra vocês trazerem mais pra vida de vocês. Então, também vejo essa semana, meus amores, com vocês tendo alguns amigos, né? Fazendo novas alianças, tá? E se movimentando bastante, né? Tendo mais que um final de semana, de repente, né? Tendo essas oportunidades, tá? Mas eu falo, meus amores, pra vocês não colocarem tantos problemas, né? Tantos empecilhos, tá? Na trajetória de vocês. Eu vejo alguns de vocês aí colocando muitos problemas, sabe? Tipo, colocando picuinha. E quando foca numa coisa, tipo, vocês só focam já diretamente no que vocês podem acontecer, no que vocês querem e não na trajetória, né? Então, é aquela coisa, quando vocês forem fazer algo, meus amores, faça, tá? Tipo, mas não foca apenas aonde vocês têm que focar. Foca no aprendizado, foca no momento. Por quê? Porque aquela coisa, meus amores, tudo que vocês fazem, tá? Focando desde o princípio até a finalização, tem de ser algo que vai ser rentável. Por quê? Porque você tem base no que você tá fazendo, tá? Então, não tenha pressa de vocês fazerem as coisas. Façam as coisas com calma, com tranquilidade, tá? Eu vejo, de repente, vocês querendo, sabe, tirar as coisas tudo da frente, rápido. Não, calma. É uma semana aí pra vocês trabalharem bastante disso. Vejo também, meus amores, uma semana com vocês, com saudade de alguns amigos de vocês, tá? De algumas parcerias que você tinha aí. Então, de repente, dá uma ligadinha, conversa com as pessoas, tá? Meus amores, eu vejo uma semana, foi o que eu falei, né? Vocês com saudade, né? Precisando se comunicar com alguns amigos, tá? Vocês com muitas dúvidas de alguns encerramentos que vocês fizeram, tá? E que aconteceram na vida de vocês, e vocês com saudade desses encerramentos, meus amores. É aquela coisa, se a pessoa foi embora ou se acabou, se é pra voltar, ela volta. Tá? Não fica tristor, não fica triste, tá? Às vezes a gente precisa ver, sim, as novas possibilidades que podem entrar pra cumprimentar a nossa vida, tá? Não esquece que vocês têm essa energia na semana de vocês, tá? Meus amores, cuidado nessa semana com parcerias que vocês podem vir fazer também, tá? E pra alguns casos, tá? Gente, ó, pelo amor de Deus, não coloque pra todo mundo, tá? Pra alguns casos, pessoas aí que têm relacionamentos, eu vejo que vocês... Eu vejo que tem alguém aí que pode estar dando uma puladinha de cerca, tá? Escondendo alguma coisa de vocês, então fiquem espertos, tá? Também vejo uma semana, meus amores, pra vocês não se fecharem apenas nos problemas, tá? Uma semana de vocês transformarem o problema em solução na vida de vocês, tá? Então aquela coisa começa aí a prestar mais atenção nas coisas de vocês, tá? Também, meus amores, eu vejo aí novidades chegando na vida de vocês, tá? Na casa de vocês, tá? Pode ser pessoas retornando, pessoas chegando, ou uma movimentação muito positiva na casa de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. A chegada de uma pessoa, né, de um amor, de uma novidade na vida de vocês. Meus amores, vocês colocando muitos empecilhos, né, na trajetória de vocês. Calma, essa semana, de repente, não seja uma das melhores semanas pra vocês fazerem o que vocês querem fazer, né? Então dá esse tempo pra vocês, dá esse respiro, tá? Mas não deixam que as coisas, de repente, aí piorem, tá? E aí aquela coisa, meus amores, quando a gente não se sente bem pra fazer algo, não faça, tá? Porque senão você vai fazer, tipo, de maneira completamente errônea, tá? Prestem atenção, meus amores, das relações de vocês, tá? Tem alguém te escondendo alguma coisa aí, tá? E assim, pezinho no chão, essa semana, nos relacionamentos, tá? E pra quem vai conhecer alguém também, tá? Meus amores, sonhar não paga conta, não faz nada. Mas se a gente não se movimenta e corre atrás dos nossos sonhos, ele é apenas um sonho. Ele não se torna realidade, né? Não tem a parte da ação. Então, nessa semana, vocês precisam também dar uma focada aí no que vocês querem na vida de vocês, nos sonhos de vocês, tá? Meus amores, eu vejo aí a chegada, né, de novidades por um amigo, né? Algum amigo seu se trazendo alguma novidade. De repente, pode ser algum, até algum amigo seu que venha falando aí que a mulher... Ou amiga falando que vai ser mamãe, tá? Tem uma novidade por um amigo chegando. Meus amores, eu vejo aqui também pra vocês uma semana onde vocês têm que se reestruturar e buscar as raízes de vocês, sabe? De repente, aí, buscar da onde vocês vieram, a família de vocês, quais são as suas bases, né? O que vocês têm da família de vocês, o que a família de vocês colocou em vocês, né? O que vocês carregam da família de vocês, quem são vocês, sabe? Tipo, às vezes a gente precisa saber, a gente precisa lembrar o que foi colocado dentro de nós, né? Qual é a nossa... as nossas raízes, quais são os nossos pensamentos, né? Quais são as nossas... o que foram empreendidos em nós, né? Qual foi a base que nos colocaram. Também, meus amores, eu vejo aqui o momento de vocês fazerem algumas transformações, tá? Não dá mais pra vocês, de repente, trazerem sempre o passado à tona, né? Precisa deixar ele fechado. Pro novo chegar na vida de vocês, meus amores, o passado tem que ficar pra trás. Não dá pra sempre querer ficar trazendo alguém pra frente, tá bom? E, meus amores, preste bastante atenção com as suas ações e atitudes de pessoas à sua volta nessa semana, tá bom? Semaninha aí com um alerta, né? Pode ser que tenha pessoas aí que queiram te puxar pro seu tapete. Ou, de repente, meus amores, vocês precisam ser mais espertos do que alguma raposa aí que possa estar nos seus caminhos, tá bom? É isso. Meus amores, se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o seu like, tá? E lembrando, né, meus amores, que é uma tiragem no coletivo. Então, adapte as informações para a sua realidade. E, meus amores, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das tiragens. Fiquem com Deus, uma semana abençoada e a gente se vê. Tchau, tchau.